Rádios do Brasil, aqui é o Ricardo Macedo do canal MECANICS Estou aqui com minha Bonneville T120 customizada Eu vou explicar para vocês um pouco sobre o quanto muito chicote muitos falam O que que é e quais os problemas que pode encarretar Eu tive uma Truc de 900, foi uma das primeiras motos Thrive que eu tive da Thrive E deu o problema de chicote e simplesmente a moto parou Então aqui é o famoso chicote Já foi feito o recalque, que colocaram essa pecinha aqui para ajudar aqui Mas realmente continuou o tracionamento aqui nesse chicote Vamos ver o chicote aqui abraçando no quadro Quando vocês testem a moto para direita Eu vou fazer um teste aqui para vocês Para vocês verem quanto que aperta o chicote Eu estou aqui com um Tire Up, um abraçadeira plástica Eu vou encaixar aqui ó Entre o chicote E o quadro Entendeu? Olha, você pode ver que ele vai e volta sem nenhum problema Agora vou esquecer o lidão para direita Ó Não sai nem a pau Esse é o problema Eu volto para cá Soltou O que acontece? Um desses fios que estão dentro do chicote aqui com o tempo Vai se romper por causa disso aqui Eu vou mostrar para vocês Já é um problema crítico que já vem até 100 das Trucs 900 antigas Eu estou levando a moto agora no ar do Soleiro Supernado Ele vai remanejar o chicote para tentar eliminar Dar um pouco mais de forma aqui para não dar esse problema Que fio que vai quebrar? Só o tempo dirá Porque esse chicote aqui Os fios não vem certinho Vem rolado E um fio ou outro Depois de um tempo Dobrando Vai acontecer um problema Tchau Tchau